É o espelho que você levei, então me deixa adorar, me deixa cantar, me deixa, me deixa profetizar Enquanto estou na guerra, eu estou tentando, eu estou tentando, eu estou tentando Então me deixa adorar, me deixa cantar, me deixa, me deixa profetizar Enquanto estou na guerra, eu estou tentando, eu estou tentando, eu estou tentando Davi, o que tu faz sair da mim, se o seu lugar é na guerra da mim O que o seu Deus descansar, se é dentro de ninguém que há E não vai ser o curso que tu vai matar, não vai ser o engano que tu vai derrubar Não é um exército que tu vai vencer, o novo inimigo acaba de nascer Nem a sua espada, nem a tua mão, nem o teu escudo, vai te proteger Me permita apresentar, o seu novo inimigo Pega o espelho que você vai ter, eu posso ser tímido na sala do céu 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 Que eu posso ser tímido na tha Eu posso ser tímido na sala do céu Quem me tem Se eu acompanhe, se eu quem que tem Quem me tem Se eu adora, se quem que tem Se eu adoro assim É melhor adorar assim Do que mais Nossa culpa aí Eu posso ser mentira Mas eu não me perdoa Eu posso ser mentira Mas eu não me perdoa Eu posso ser mentira Mas eu não me perdoa Então deixa o menino rodar Deixa o menino rodar Deixa o menino rodar Deixa o menino rodar Então deixa o menino rodar Vamos ver O melhor enred corpo O meu dinheiro Não me perdoa